Música 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 Vai, Ler O que você quer que eu fale? Sou pro torneio da Citafei esse ano É, da Citafei é o seguinte, é isso Estou com o meu carro pronto O carro campeãozinho das motos que eu estava para esses dias Para você ver, se ninguém derra o que não está pegando Boa e não sei o que, eu disse porque estava em casa Guardado, ele é campeão das motos Fui para Curituba esses dias E os cabis que não fechavam, então ele lá é meu Da Curituba Foi eu e Netinho e Caio Arranquei meu boi, botei o boi E o boi está amarrado lá, está chinchado Quem quiser que pegue o seu agora, que o meu está amarrado O recado é para quem? Do gato O recado também é para isso do gato, porque conversando não pega o boi que eu pego Tchau E outra, na Santa Feia dia 25 No Guilherme está lá Eu fui cabida lá uma vez, rachei uma vez na hora de Chico Aquela bróis, por causa que o Chico não tinha um gato Para disputar, estava lá Um gato, um tio piado E vai buscar a carreira de caminhão Chico Uma segunda vez que tem gato para disputar Mas não, está tudo arrumado e pronto Então rachei Mas eu não gostei não daquela ação não, você mesmo sabe Mas estamos por causa de 25 de vinda É valdo aí, é duas motos, uma é minha E aí E aí E aí E aí